Olá rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada, tô aqui com meu filho Gente, são 3 horas da manhã e ele tá como? Ele tá aqui, gente, ó, eu tô aqui, ó, minha esposa, ó, ó, tá vendo, gente? Ele tá conversando com alguma coisa e tá dando risadinha, ó, ó, ó lá, é, esse é espesso, tem alguém aqui fazendo risada não, gente, ó Ele tá vendo aqui em cima do guarda-roupa, que eu estivesse vendo alguma coisa, a minha esposa tá dormindo aqui, ó, na cama E ele tá assim, ó, Noah, o que você tá vendo? Hum? É o anjinho? Agora ele tá vendo a câmera Tá pegando soninho nele já, ó, tá bem ali, gente, ele fica, ele olha e começa a dar risadinha, vou chegar mais perto aqui, ó Vou chegar aqui perto, guarda-roupa, vamos ver se eu vou olhar pra cima de novo, ó lá, ele começou a olhar pra cima, tá vendo, ó, ó lá Gente, vou olhar pra cima, ó, ó, o que que tem pra cima? Guarda-roupa, ele tá indo pra cima, ó O que que tá vendo, Noah? O que que você tá vendo? Tá aqui no abraçar? O que que você tá vendo? Hum? Quanto pro pai que você tá vendo? Gente, eu queria, é, que eu vou explicar pra vocês Criança, tem dois meios, tá? Tem dois meios Crianão é um homem bem inocente, então é assente, espírito, é, espírito do bem e do mal E ele tá dando risadinha, dando risadinha, risadinha mesmo, risadinha E ele ficou olhando pro ar É, Noah? Quem que você tava vendo ali? Conta, papai? Conta? Ah, veja, ó, ele olha, ele olha fixado, ó Olha lá, olha lá, ó, vou ficar quietinho Ó Vou ficar quietinho, gente, que eu vou começar a olhar Só presta atenção nele, quer ver? Meio que querendo brincar E olha a direção, gente, ó É o guarda-roupa aqui, ó É o guarda-roupa, ó Olha como eu tô aqui, ó Ó, gente, vai Será que é o anjo que tá passando pro meu filho? Gente, tô filmando pra registrar, mas aqui é uma coisa que, tipo Não tô com medo, mas, tipo, tá precisando dar risada, então é o anjo Deixa um comentário aí, hein? Você acha que é o anjo que tá fazendo meu filho ficar assim, dando risadinha? Ah, tá limpando o nariz e só olhando, ó Só tá olhando Filho Noah Noah Olha aqui Olha aqui, filho Olha aqui Olha aqui Olha pra câmera Olha, não olha pra câmera, gente Não olha De jeito nenhum Ó O que que tá olhando, gente? Olha aqui Deixa eu arrumar a câmera certinho Noah Noah Ele não olha Ele tá olhando pra aquele canto lá, ó Acendo o guarda-roupa Deixa eu achar o anjo certinho, gente Ó Onde tá o ursinho? Olha a carinha Olha lá Será que tá vendo, mano? Quem que você tá vendo, meu filho? Hum? Quem que você tá vendo? É Jesus? É Deus? Tá vendo, galera? Ó Ó a reação dele, mano Ó Presta atenção, gente Meio que tá querendo falar alguma coisa Tá vendo? Dois meis Mano Olha o jeito que ele tá aqui Tá querendo pular Tá mexendo a perninha Tá vendo? Ó Mexendo a perninha Doido pra ir lá Olha ele tá vendo E eu tô aqui Minha esposa Tá aqui, ó Novamente Tô mostrando Tá dormindo Noah Meu filho Querido E todo dia, gente Eu oro Todo dia dentro de casa Minha casa é abençoada A gente vai na igreja Toda sexta-feira E meu filho Sempre tá transadinho Se comunicando com a gente Peraí, gente Peraí Coçando um laris Ó Ó Ó Deixa eu chamar ele longe pra vocês verem, gente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só indo pra parede Foi originário Ó Ó Ó Ó Tá vendo, gente? Ó Parece que tem alguém chamando ele Tá vendo? Tá vendo? E não E não tem cara de medo Parece que ele tá querendo brincar Meu filho Tá prestando atenção no pai aqui, ó Ó Ó o pai falando com você O pai tá falando com você aqui É um anjinho que você tá vendo? É? É um anjinho? Tá cuidando da gente? Hum? Ah Que saia bonita do pai Ih Que saia bonita Olha Fala pro pai O que que você tá vendo? Fala pra mim Hum? Ixi, Malia Tá querendo pro lado do meu colo E não para de olhar A gente guarda a roupa A gente é um guarda a roupa Tá meio bagunçadinho Mas olha, gente, ó Tem um urso lá em cima Ó Ó Ó Ele não tá olhando pra trás mais Eu vou virar um pouquinho, ó Peraí Deixa ele só dar uma Fala na cabeça Ué O que foi? O que que você tá vendo agora? É o pai que tá aqui Ó Joguei aqui Ó Olha lá Eu vou pra cima Do guarda a roupa Olha lá Olha lá Olha lá O que que você tá vendo? Hum? O que que você tá vendo? Pessoal, deixa no comentário Pessoal, deixa no comentário É um anjinho que tá vendo Olha a alegria dele, gente Ó Mano Isso aqui é fato real, gente É? Você É? Mano É dois meses Dois meses, gente Dois meses Olha Isso aqui nem é vídeo combinado não Com uma criança de dois meses Ó, gente Muito super real Quem tem filho Já aconteceu O cara inchado Tô me feio Mas tá bom Olha lá Ele tá olhando, ó Olha lá Ó Guarda a roupa ali Ele olhando pro guarda a roupa Ele tá só olhando Olha lá Ê O que que você tá vendo? Hum? O que que você tá vendo? É o anjo, né? Tá vendo o anjinho? Hum? Tá vendo o anjinho? Ê Mas isso aí, gente Eu gravei um vídeo aí Pra vocês verem realmente Um fato real Que eu acho que é muito Fora do normal Pra mim, né? Porque meu primeiro filho, né? O Noah Meu filhão bonitão E olha lá Agora tá vendo a câmera Com o pai, ó E é isso aí, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui Mas deixa um comentário aí Vou botar pra gravar Pra trazer um vídeo pra vocês Sobre meu filhão lindo, né Noah? Olha lá o povo lá vendo você Dá um tchau pro povo Dá um tchau É isso aí, galera Até o próximo vídeo Só Eu filmei esse vídeo aqui Porque eu achei um pouco Fora do normal, né? Nunca tinha visto assim Tava observando um pouco Eu vou filmar Vou mostrar pra vocês Olha lá Ele tá de boa É É Quer segurar a câmera? Quer segurar a câmera? Quer? Quer? Dá tchau pra galera Dá tchau Tchau, galera Tchau Uhul Até o próximo vídeo, pessoal Vamos, Mimê? Vamos? Já tem hora da manhã A mãe tá dormindo Ela tá acordada aqui Vamos? Vamos? Vamos dormir? Vamos? Olha lá Olha lá Pra finalizar o vídeo E vai estar indo Pular de novo Tchau, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau